Quando falamos em anemia, pensamos imediatamente em crianças. Se você imagina que a anemia não acomete adultos, está enganado. A anemia é uma deficiência de ferro, causada muitas vezes pela má alimentação. Cada vez mais, pessoas de diferentes faixas etárias apresentam essa deficiência, principalmente mulheres. Isso porque a mulher tem uma necessidade aumentada desse mineral em função da perda de ferro na menstruação, na gestação e lactação. Alimentos como carnes, feijões e vegetais verdes escuros são ricos em ferro e devem estar presentes no seu prato. Além disso, para otimizar a absorção desse mineral, um copo de suco de acerola ou laranja é uma ótima opção. Isso porque a vitamina C pode auxiliar no transporte e armazenamento do ferro no organismo. O problema não é só a anemia em si, mas as suas consequências, como a fraqueza, o cansaço, falta de concentração e sonolência ao longo do dia. Além disso, uma falta de ferro moderada ou acentuada pode levar queda de cabelo, cãibras, pressão baixa, falta de ar. Fique atento à sua alimentação. E para dar aquele empurrãozinho, você poderia incluir no seu dia um suplemento que contenha ferro e vitamina C. Em poucas semanas, você já vai notar uma grande diferença com redução do cansaço e melhor disposição.